Oficina do Tormacete no ar, mais um pacote de vídeo aí, se inscreva no canal, dá um curtir lá no Facebook, Instagram, rede social e vamos que vamos, solta a Oficina do Tormacete, mais uma semana aí, pouco conteúdo, não vamos colocar um vídeo muito logo, o pessoal não assiste, mas várias dicas aí no meio, fique ligado, vamos que vamos. Agora pessoal, estamos apertando, aqui ó, torquímetro da SATA, personalizado do Tormacete, estamos apertando o cabeçote, parafusos novos ali, agora ele vai apertar lá, esse aqui deu apito, ele já, já para, aí ó, aí, já era, tá apertado, aí ó, agora, aquele lá que quebrou o comando, ficou pra essa semana agora, aí ó, ficou pra semana agora pós carnaval, porque agora que começa o ano, né, vamos montar ele, daqui a pouco vamos funcionar, cabeçote já, tá tudo no lugar, então agora, só da sequência, vamos que vamos, Oficina do Tormacete só está começando, hein, no Focus aqui pessoal, você tá na pista ou na cidade e o carro fica meio bobão de frente, pode ser o que aqui ó, olha aqui, a folga que tá na bucha da bandeja aqui ó, lixe grande, hein, então, o carro se acelera, o carro vai pro lado, pisa no freio, vai pro outro, então vamos tirar agora aqui, trocar essa bucha, vamos ver se consegue trocar a bucha ou trocar a bandeja inteira aqui, o braço oscilante como vocês dizem aí, beleza? Então vamos desmontar. Aqui pessoal, na Space Fox, ó, foi trocada essa peça aqui ó, é a pecinha de sempre aí, a carcaça da volta hemostática, vem completo, paralela aí, e faz o que? Um mês, menos de um mês, olha como que já tá aqui, aberto, empenado a tampa da válvula, e vazando água, aqui ó, marca de vazamento de água aí, que ela vai desse jeito lá assim, vazando água no pezinho aqui, novinha, não vou nem falar marca, empenou a tampa, não pode abrir, porque ela tá lacrada aqui a tinta, não foi aberto, vem completa, desse jeito aqui ó, dá uma marca aí paralela, E aí ó, aberto ali, empenou a tampa, e aí, como é que faz as mãos de obra, pra desmontar aqui, tem que tirar a boblina, tirar o coletor, e essa mão de obra, quem que paga né? As peças aí do cotidiano do mecânico brasileiro né? Então tá aí, agora vamos ver se a gente consegue garantir também, ó, aberto aqui ó, vazando água nessa fresta aqui ó, provavelmente tá empenou essa tampa na válvula. Também no foco pessoal, estamos trocando as velas, ó, trocando as velas, e depois vamos trocar a correia aqui, colocaram aqui a correia elástica, colocaram a correia fora de padrão, e a correia tá gritando, Esse carro aqui não estica, é uma correia elástica, tá vendo? Agora vamos pedir a correia, vamos colocar a correia, trocar as velas, e trocar aquela bucha de bandeja que vocês viram aí, tá tudo zoado. Então, vamos aguardar agora, chegar as peças aqui, esse negócio de peças atrasa tudo ó, os mecânicos. Aqui no ônix pessoal, ó, 19 mil quilômetros, depois vou mostrar o painel, de 19 a 20 mil quilômetros, vou mostrar o painel daqui a pouco. Ó, pratinha, olha a surpresa aí, 19 mil quilômetros, vazamento de óleo, ó, tudo melado, olha aqui. O óleo vem daqui, ó, vocês estão vendo aí, ó, vem descendo, é que a gente limpou aqui, mas vem escorrendo tudo aqui, ó, aqui, aqui, tudo melado, tiramos a caixa de câmbio aí, ó, tudo melado pra dentro. Olha pra você ver como que tá, novo carro, ó, ó, volante de embreagem, 0, 0, 0, e a embreagem, praticamente nem rodou. Novinha a embreagem, ó, novinha. Então, 19 mil quilômetros, já vazando o retentor aqui, traseiro do Vrabiaquim. Agora, vamos por outro, com 19 mil já sai vazando, imagine o motor que a gente faz, troca o retentor aí. Como que garantia que ainda vai dar, né? Se novo, dá problema, imagine a gente aqui no alicate não achar de fenda só. Beleza? Vamos trocar o retentor e vamos montar. Ó, 19 mil quilômetros. Gente, ideia aqui, pessoal, no elevador, o cliente reclamou de barulho, procuramos tudo o barulho, não achamos. Mas aí até aqui, olha lá, olha aqui. Começamos a reapertar as peças. Mexe aí, macetão. Tentar descobrir. Olha agora, tá solta aqui a bieleta, ó. Ó, ó. Olha, tá vendo? Ó. Bieleta tá solta, macetão agora ele vai apertar com a chave o quê? Speed catracada da sata. Vou mostrar aí, ó. Essas chavinhas pra poder, ela aí é catracada dos dois lados, ó. Aí e aqui. Pra apertar essas bieletas aí, é facinho, ó. Você vai catracando, segura o meio. Às vezes um barulho no carro, parece que vai desmontar o carro. Aí às vezes é só um reaperto aí. Pronto. Já tá apertado. Ó lá. Ó agora. Acabou a folga. Zerou lá. Ó. Acabou o barulho do carro. Então a chavinha catracada ali na sata. Nos ajuda dia a dia, ó. Catracada desse lado. Desse lado aqui que você pode, ó lá. Catracar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então tá aí. A sata parceira do canal. E o barulho já solucionado. Pronto pra entregar o carro. Era só uma porca solta. Faz um barulho do caramba. Beleza? Agora, pessoal, no estilo. Tá funcionando perfeitamente. Tá meio zoado a casa do bagaceiro aqui. Pelo menos ressuscitamos. O carro tava parado mais ou menos uns... Uns três, quatro meses. Agora tá funcionando novamente. O seu comando quebrou. Aí o cliente pegou e comprou de uma pessoa que tava com o comando quebrado. Então agora, tá funcionando. Temos partida dele agora de pouco. Só finalizar agora. Dá uma pequena regulada. E já era. Pelo menos já ressuscitou. É um motor de cabeça a menos agora. Porque às vezes a mecânica sempre acontece um PO desses. Olha só. Como é que tá isso daqui, ó. Tudo zoado. Tá até solto os cabos. Olha. Vai ter que depois levar na parte elétrica aí e fazer uma geral. Beleza? O Ford K aqui, pessoal. Ó. Sonda lâmida. Quem nunca sofreu aí. Quem bastante mecânica que sofreu pra retirar a sonda. Olha os buraquinhos que ela fica lá. Esse aqui. Tem alguns outros carros. No caso, esse aqui. A sonda tá ruim e a gente vai substituir. Então, já desliguei o fio aqui. Como que retira aí a sonda lâmida aí? Mas você então vai tirar facinho aí. Ferramenta especial é a ferramenta, né? Vamos mostrar aqui as ferramentas. Tem alguns lugares que é cabuloso de tirar a sonda. Você tem que desmontar. No caso aqui, teria que desmontar esse forro térmico aqui. Mas, no caso aqui, a nossa ferramenta tá de um jeito aqui. Essa caixinha aqui da plana. Olha aqui, ó. P506 barra 1. Aqui, ó. Jogo de soquete de sonda lâmida da plana Tec. Plana TC ou também da plana Tec. Tá aqui. Tem todos os tipos de encaixos, ó. Ó. Então, e aqui também temos da Raven. Também, é um que abraça a sonda lá, ó. Você abre. Abraça a sonda lá, ó. E solta a sonda. No caso aqui, esse não dá pra usar. Mas em alguns lugares que fica apertadinho também, dá pra usar esse aqui. E aqui vamos usar o quê? Esse daqui, ó. Dá esse soquete aqui. O macetão vai colocar lá. E vai aplicar lá. Estamos aqui com a catraca aqui da sata. Aqui, ó. E o cabo de força e os alongador. Espera aí que agora vamos mostrar o macetão ali. Olha lá. Tá colocando lá, encaixando a boca. Aí o fio fica pro lado de fora, ó. O fio fica pro lado de fora. Agora, ele vai pegar ali, ó. A catraca. A chave de vidro. Vamos só desligar a lanterna aqui. Tá meio escuro aqui na área. Isso. Espera aí, vamos só inverter a mão aqui. Aqui tá um pouco escuro. Mas agora vai dar pra ver. Aí. Tá encaixando a boca. E vai, ó lá. Soltar a sonda. Pronto, aí. Soltou. A sonda. Fácil, fácil. Pra tirar e colocar a sonda. Aí. Aí. O macetão tá tirando. Você coloca no aparelho aí, no scanner. Faz a média dela. Vê se ela tá funcionando. Aí, você olha lá. Aqui no meu scanner da Raven 3. Ele faz a medição. Dá certinho que a sonda tá com defeito. Aí, ó. Tá vendo? Retirou. Agora é como se fosse colocar a outra. Só colocá-lo no lugar. E nem sofre. Olha o jeito que eu encaixo aqui, ó. Tá vendo? Olha que perfeição. Nem sofre. Ferramenta é ferramenta. Beleza? Então, mais uma dica aí. Que é um equipamento que você aí. Na oficina mecânica. Não pode faltar isso na sua oficina. Pra não sofrer. Porque olha lá o buraco que é. Esse daqui é o Ford K. Que é até mais simples. Dá até pra você soltar ali aquela K. A Ford térmica é uma 22. Mas teres algum veículo que é mais complicado. Olha aí, ó. Alguns veículos é mais complicado. Então, esse kit aqui. Vários pitos. Aqui, ó. Esse daqui a gente usou. Tem uns mais abertos, ó. Tem esse daqui. E tem esse alongador aqui. Que é o alongador que eu uso aqui. Olha lá. Coloca o alongador. Tá vendo? E coloca aqui. Dá pra você usar esse cabo aqui. E dá pra usar a boca pro lado de fora. Tá vendo? Então, vamos por aqui. E esse daqui que eu falei da Raven. Deixa eu ver se tem um número aqui da Raven. Aqui, ó. O Raven 101016. E esse daqui também. Todos eles aqui adquiri lá na Ferramentas Kennedy. Beleza? Então, a ferramenta é essencial hoje pra uma oficina mecânica. Vamos que vamos. Olha aqui, pessoal. Onda. Olha lá. DSI. Aquele rondinho que tem oito bobinas. De oito V. Olha lá. Quatro, quatro. Aquele barulho. Um barulho chato aí que vocês estão escutando, hein. Olha lá. Vamos desmontar a segunda-feira. Porque agora essa semana já acabou. Hoje é sexta-feira. E vamos pra vocês... Vão ver o vídeo aí. Creio que é final de semana. Aí, semana que vem, quem acompanha aí. Vai poder ver o que que tá... Que barulho é esse aqui. De enceradeira no Ronda. Olha aí. Analisando mais ou menos aqui, ó. Ó. Deixa eu tirar o celular aqui. O celular tá clareando aqui. É aquele enrolamento ali, ó. Vamos ver se vai dar pra mostrar. Aquele enrolamento aí, ó. É um Ronda... Olha o vídeo lá atrás aí. Vocês viram que tem um enrolamentinho ali dentro. Que é de refiozinho. Então, acho que segunda-feira vamos trocar. Pra ver se esse barulho vai parar. Beleza? Olha que barulho. É um feio. Parece uma enceradeira, né? Então, ficou pra segunda-feira. No Voyage aqui, pessoal. Voyage adaptado 4-bico. Aqui, ó. Esse aqui adaptado 4-bico. Não tá marcando combustível. Aqui, ó. Esse aqui é o sensor de nível do tanque. Tá isolado aqui porque tá usando a bomba elétrica lá dentro do tanque. Depois eu vou mostrar. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá travado. Não consegue, ó. Tá travado. Porque usou muito álcool. Ficou muito tempo parado. Então, vamos substituir isso. E você que tem esses carros mais antigos aí. 4-bico. Uma dica aí. Seu carro tá ruim de pegar cedo. Tá gastando muito combustível. Esses veículos aqui que tem o regulador de pressão aqui na flauta. O combustível entra. E volta por aqui. Retorna por aqui. Entra pela mangueira e retorna por aqui. Então, aqui tem o regulador de pressão. E aqui é o vácuo do motor. O vácuo do motor puxa. O combustível puxa. Só o vácuo. Aqui tem uma membrana. Aqui dentro tem uma membrana. Que ela rompe. E aí o combustível é sugado por aqui. E entra pela tubagem. Sem entrar pelos bicos. Aí o que acontece? O carro fica ruim de pegar. Fica dando excesso de fase quente. E gastando combustível. Então, os carros modernos de hoje. A maioria já não tem mais esse regulador de pressão. Esse regulador de pressão está dentro do tanque. Lá na bomba de combustível. A flauta não tem o regulador de pressão. Mas o carro que tem mais antigo aí. Igual esse aqui. O 4-bico. Tem bastante carro ainda. Que usa esse tipo de regulador de pressão aqui na flauta. Então, com a gasolina adulterada. Com o tiner. Essas coisas. A membraninha aqui. E ela rompe. Aí o combustível passa para o lugar do vácuo. Porque aqui é só um vácuo para puxar a membrana. Para regular a pressão da bomba. Caso ela romper. O combustível vai passar por essa mangueirinha aqui. E vai entrar. Num lugar que não é para entrar. Que vai pelo coletor. E vai admitir no motor. O combustível tem que vir pelos bicos. Aqui ó. Pelos bicos. E não por aqui. Aí o carro dá excesso. Dá excesso. Fase quente. E gasta combustível. Então, teste rápido. É só. Você o carro funcionando. Então, tira a mangueirinha aqui ó. Tira a mangueirinha. E. Puxa com a boca aqui. Deve ver se tem gosto de gasolina na boca. Cuidado para não beber. Muita gasolina e ficar muito louco. E. Também. Se tiver rompido muito. Tirou assim. Você vai ver que vai sair gasolina aqui na mangueirinha. Beleza? Mais uma dica aí. E também. É. Costuma falhar o cilindro aqui ó. Uma falha de cilindro. Fica. Falhando o cilindro. Você pensa que é bico. Não. É o combustível que está entrando aqui. E já está sugando aqui. E começa a falhar. Dá muita ideia mais excesso. Falha um cilindro também. Beleza? Então. Esse aqui. Depois vamos. Mexer aqui. Nesse. É. Do sensor de nível. Que tem uma placa aqui. Sobe. Olha lá. O marcador. Isso aqui ó. A boinha. Sobe. Antigamente era assim ó. Sobe a boinha. Está ligada na haste. E aqui tem uma placa. Lá dentro. Que manda a informação. Para esses dois negócios. Que manda a informação para o painel. Beleza? Olha esse daqui ó. Já foi turbo. Está vendo? Está tudo fechadinho. Tudo essa travessa aqui de turbo. E agora foi tirado o turbo. Agora está só. Quatro bico normal. Por isso que a bomba elétrica está lá no tanque. Colocaram a bomba elétrica lá. A bomba elétrica do Lolo. E aqui. É o motor AP. Normal. Beleza? Então. Vamos que vamos. Olha pessoal. Como eu disse aí ó. Aqui no porta mala. Lá. É o sensor de nível. Lá é o sensor de nível. Do tanque. Lá naquele buraco. E aqui. É a bomba elétrica. Foi colocada uma bomba elétrica de Uno. Furaram o tanque. E colocaram a bomba elétrica de Uno. Para adaptar para turbo. Está vendo? Hoje só não faz. Hoje faz tudo né. Cada uma inventa alguma coisa. Então furaram o tanque. Colocaram até o. O prisioneirinho ali ó. Do Uno. Colocaram a bomba elétrica do Uno. E lá. É o original. Que era onde puxava o combustível. Pelo carburador. Que puxava lá. Que lá era o. O pescador. E a. O sensor de nível junto. E aqui. Colocaram essa bomba. No voyaginho. Nesse voyaginho. Beleza. Mais um tá aí. Um pacote de vídeo aí. Mais uma semana corrida. Aqui a semana. É. 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 Esse no canal. Tá. O curtir no Facebook. O Instagram. Do Tervacetti. Link na descrição das ferramentas aí. Da Ferramentas Kennedy. Várias ferramentas de promoção lá. Vai lá. E confira. Beleza. Até o próximo vídeo. Tchau pessoal. Até semana que vem.